Zezinho, Zezinho, meu pão e meu leite, tô em jejum até agora por sua causa, mas já acordei e morrendo de fome, senhora senão não pisa mais aqui. Ai, me trage também queijo Minas e uns 200? Não, não demora, vai. Assim, é por aqui, por perto, na cidade. Cigarro dos meus. Cigarro dos meus.